Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E no programa de hoje vamos falar de recursos naturais, geopolítica e América Latina. E temos aí a satisfação da presença da professora Mônica Bruchman, que vem lá do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do curso de Ciências Políticas, Ciência Política, e que é uma estudiosa dessa temática dos recursos naturais, do imperialismo na América Latina. E com ela, o nosso companheiro aqui do Instituto, o professor Waldir Rampinelli, da História da UFSC e membro do IELA. Então com eles vamos fazer essa discussão. Hoje em dia, pessoal, a gente vê na América Latina grandes lutas sociais e muitas dessas lutas relacionadas à questão da água e à questão da mineração. E vimos também a nossa América Latina perder força na parte industrial e cada vez mais se consagrar como um espaço de exportação de matéria-prima, onde os recursos naturais aparecem como a matéria-prima talvez mais importante. E a Mônica tem um trabalho gigante sobre isso. E gostaria que tu começasse um pouco falando sobre isso, né, Mônica? Relacionando essa coisa dos recursos naturais, as lutas populares e essa coisa da geopolítica. Não, realmente é um tema muito importante, muito vigente hoje em dia, porque detrás desses processos políticos que temos na América Latina nos últimos 3, 4 anos, de grandes retrocessos, de tentativas de impor uma política ortodoxamente neoliberal, sendo que esta já fracassou fragmentemente no final do século passado, O que está por trás disso, na verdade, é uma política e um processo de recolonização dos territórios, não apenas na América Latina, mas também nos outros continentes, a partir de uma necessidade das economias centrais, das potências, que eu diria já não são mais emergentes, potências em declínio, em decadência, de acesso, gestão e apropriação de recursos naturais estratégicos. A lógica de acumulação do capital é tão feroz que é uma lógica que não vê o grau de devastação que produz esse processo e, a partir da necessidade do que, para o que Estados Unidos significa um problema de segurança nacional, se desenvolve uma política multidimensional de acesso a esses recursos naturais, o que traz como consequência uma disputa global com recursos naturais estratégicos. O que a América Latina tem a ver com isso? Exatamente o fato de que a América Latina tem as principais reservas de minerais metálicos, importantíssimas para a indústria, o comércio mundial, os ciclos tecnológicos em desenvolvimento e emergentes, os recursos cídricos mais importantes, as reservas de água doce mais importantes do planeta, estão particularmente na América do Sul, dos dez países mais megadiversos do mundo, cinco são sul-americanos e sete são latino-americanos, quer dizer, o que está em despinta é não apenas a gestão dos recursos naturais, mas a gestão da vida também, porque ali onde tem água doce, tem ecossistemas, tem pisos ecológicos, tem grande diversidade, grande biodiversidade. Então, e o que, como você bem apontou, a gente tem como consequência é esse processo de financiarização da natureza. Então, os recursos naturais são matérias-primas, as matérias-primas se comerciam no mundo como sendo commodities, as chamadas commodities, sujeitas ao mercado de futuros, absolutamente especulativo. veja que em 2008, antes da crise de 2008, que se reflete nos dados de 2009, já 66% do comércio mundial das chamadas commodities estavam em mãos de especuladores tradicionais de novo tipo. Então, vemos que a questão especulativa está tomando conta dessa gestão dos recursos naturais, mas também a militarização dos territórios. Estados Unidos tem muito claro que a questão de acesso a recursos naturais estratégicos é uma questão de segurança nacional. Para isso, eles colocam em tensão todas as forças do Estado estadunidense, desde a diplomacia, a economia, o comércio, até as forças militares, para conseguir garantir aquilo que significa a sua segurança nacional, que é o acesso a recursos naturais estratégicos. Então, o que está acontecendo na região é que de norte ao sul do continente, de oeste a leste, de oeste a leste, nós estamos cheios de conflitos sociais, medioambientais e militarização dos nossos territórios em torno a esta problemática. E aqui no Brasil também, que era um país que não tinha muita essa discussão da questão da água, por exemplo, a gente viu essas lutas gigantescas, por exemplo, no Espírito Santo, onde as comunidades estão começando a perceber que a água daqui a pouco vai virar um bem absolutamente precioso como o ouro. Como é que tu analisa isso, essa luta da água, pela água? Olha, é uma coisa muito interessante, porque a água tem às vezes um tratamento um pouco inocente, desde o meu ponto de vista. Veja, a nossa região tem 28, 29% da água doce do planeta, que é a maior reserva a nível planetário. Além disso, a partir dos três grandes acuíferos, que é o acuífero Guaraná, o acuífero Amazonas, a Tríplice Fronteira, nós temos também a maior capacidade de recarga desses acuíferos. Segundo cálculos que nós fizemos em 2013, a região ao todo poderia multiplicar até por oito vezes o consumo global da América do Sul, e mesmo assim não atingiríamos uma gota das reservas de água doce que nós temos, porque a partir das chuvas nós temos capacidade de recargar nove meses mais da água que a gente consome para agricultura, comércio e água potável. Estados Unidos, junto com a Índia, é um dos dois países do mundo que tem a maior extração de reservas de água subterrâneas a nível planetário. Estados Unidos já há dez anos que enfrentam uma gravíssima crise hídrica, um estresse hídrico crescente, que tem se agravado ainda mais com essa loucura que eles colocaram em prática desde 2005, que teve o auge em 2011, 2012, do fraccionamento hidráulico, para produzir gás de xisto, óleo de xisto, e que significa, não vou entrar em detalhes aqui, porque seria um outro tema, mas significa o uso intensivo de recursos hídricos que eles já não têm. Então, por exemplo, o campus de Marcellus, na Pensilvânia, que é o maior campo de produção de fracking, ele reconduziu 35% da água doce da região, da água potável, para o fracking. Então, imagina você o impacto, não só meio ambiental, mas o impacto social que isso tem. Então, a questão da disputa pela água é uma questão que tem que ser vista desde o ponto de vista geopolítico, uma série de implicações que eu gostaria, se tivermos tempo, aprofundar. Falar mais sobre isso, porque, inclusive, tem lutas grandiosas também na América Latina, na América Central, que tem a ver com a água. Ô, Waldir, voltando para a história, isso aí já é recorrente na América Latina, quer dizer, desde que chegaram aqui os espanhóis e os portugueses, a lógica foi roubar as riquezas naturais. A professora Mônica fala na recolonização da América Latina pelo imperialismo. E é verdade, se nós olharmos a história, a colonização e a conquista foi em busca principalmente de matérias-primas e principalmente minérios. Tanto é que as partes mais ricas da América Latina em minérios, seja o México, seja o Peru, seja a Bolívia, foram as partes que mais sofreram um processo de exploração. E, claro, como diz o Eduardo Galeano, a pobreza do homem como resultado da riqueza da terra. O homem pobre e a terra rica. O próprio Marx, quando vai analisar como se formou o capitalismo, ele vai dizer, olha, o descobrimento das jazidas de ouro e de prata da América, a cruzada do extermínio, a escravização indígena, o sepultamento das pessoas das minas, enfim, tudo isso foi fundamental para que houvesse uma acumulação na Europa, na Inglaterra, e o capitalismo pudesse se desenvolver. Ou seja, o sangue, o suor e a lágrima dos negros do Caribe possibilitaram que James Watt inventasse a sua máquina a vapor. Então é em cima disso que o capitalismo vai se desenvolver. E tanto os ibéricos como os europeus vinham para cá em busca de ouro, prata e minerais, como porcos famintos. Felipe Guamampoma de Aoyala, um peruano, escreveu uma carta ao rei de Espanha, 1.400 páginas, na qual ele diz não aprendemos nada com a Europa, não temos nada que aprender com vocês, pelo contrário, vocês parecem não pertencer à humanidade. Ele vai também fazer alguns desenhos, e ele é muito crítico nesses desenhos, porque ficam as pessoas sentadas ao redor da mesa comendo ouro, os europeus. E os indígenas pequenos ao lado servindo ouro. Então o ouro e a prata e os minerais foram fundamentais nessa conquista. E claro, depois vêm outras riquezas, como falava a Mônica. Nós tivemos grandes guerras a vidas na América Latina, entre nós, provocadas pelo imperialismo, seja estadunidense, seja inglês. A guerra do Salitre, por exemplo, entre Bolívia, Chile e Peru, é provocada pela Inglaterra. A guerra do Chaco, entre Paraguai e Bolívia, é provocada por duas grandes multinacionais do petróleo, uma estadunidense e outra inglesa. Então veja, o nosso histórico é um histórico de conquista, de exploração, de dominação, e aonde fomos mais ricos em minerais, aí a escravidão foi mais dura, porque a exploração seria necessária. Basta fazer uma comparação, por exemplo, entre o Peru e o Chile. No Peru havia muito mais riqueza, por isso a exploração foi maior. No Chile, menos. Por isso o capitalismo até se desenvolveu mais, sem a voracidade peruana. Então essa é a história da América Latina. E essa história continua até hoje. Tanto é que alguns movimentos na defesa dos nossos minerais desembocaram em processos revolucionários, como a Revolução Mexicana. É, e aí a gente vai conversar sobre isso também, né? Como que nossos países aqui latino-americanos com essa ilusão do desenvolvimento dentro do capitalismo, que a gente sabe muito bem como que a expressão, a outra face do capitalismo central é justamente a periferia, ou seja, não pode se desenvolver. Mas vamos falar mais sobre isso no próximo bloco, tá bom? Segura aí. Vocês sabiam que grande parte de autores latino-americanos são completamente ignorados nas bibliografias dos mais diversos cursos na universidade? Pessoas como, por exemplo, Adolfo Gilles, que pensa o México, ou Rodolfo Walsh, da Argentina, estão completamente de fora e são ilustres desconhecidos. E justamente para popularizar esses pensadores é que nós damos início a essa série, Pensadores da Pátria Grande. São mais de 40 pensadores de diversos países da América Latina que serão sistematicamente apresentados pelo IELA no programa Pensadores da Pátria Grande. Acompanhe. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre recursos naturais, imperialismo e América Latina. E estamos aqui com a professora Mônica Bruchman e o professor Waldir Rampinelli. Falávamos no primeiro bloco sobre essa questão da rapinagem, que já é desde sempre aqui na nossa América Latina. E agora nesse novo ciclo de industrialização, as novas tecnologias, em que, de novo, por desgraça, digamos assim, a América Latina detém aqui também alguns elementos que são importantes para o desenvolvimento dessa indústria. Como a pessoa está em casa usando seu celular, hoje em dia no Brasil quase todo mundo tem um, né? E não sabe que ali as baterias, por exemplo, são feitas de lítio. E o lítio é um dos principais recursos naturais que temos na Bolívia. Como é que está essa batalha pelo lítio? Num país que, por enquanto, ainda tem um certo nível de soberania. Não, e de fato, a Bolívia declarou o lítio um minério que é propriedade do Estado do povo boliviano, nacionalizou o lítio, né? Eu acho que a primeira coisa que nós temos que refletir é a condição de um recurso natural como sendo estratégico. E essa condição varia dependendo do ciclo tecnológico ao qual o minério ou qualquer outro recurso natural está atrelado. Vamos pensar, por exemplo, o carvão. O carvão, no século XIX, como diz Valdir, era extremamente estratégico porque o que permitiu maquinizar a indústria era o mineral fósil a partir do qual se produzia energia para o transporte, para a primeira revolução industrial. Hoje em dia, o carvão não é mais um recurso estratégico, embora um país como a China ainda continue tendo o carbão como a principal fonte de energia, 50% da energia que a China produz é a partir do carbão, mas eles já estão preocupadíssimos tentando mudar esse padrão. Então, a condição de recurso estratégico muda segundo a demanda da economia mundial em relação a esse recurso e segundo o ciclo tecnológico ao qual está atrelado. Tem ciclos tecnológicos, como, por exemplo, a produção de energia fósil a partir do carvão que vai em decadência e emerge em outros. E aí que o lítio é uma questão fundamental, não como produtor de energia, mas como almacenador de energia. Porque, como todos sabem, o lítio é a matéria-prima principal para produzir as baterias recargáveis de praticamente todos os dispositivos eletrônicos que se produzem e se consumem no planeta. Os laptops, os telefones celulares. Vocês perceberão que há 10, 15 anos um telefone celular demorava a carregar 24 horas, durava 3, 4 horas. Hoje você tem telefones celulares cuja bateria dura 3, 4 dias consecutivos com uso muito mais intensivo. Isso é graças às baterias de lítio que superou a tecnologia anterior de cadmio e níquel, que são, por exemplo, agora a única tecnologia que usa cadmio e níquel são as pilhas que a gente compra ainda para alguns dispositivos, né? Mas, então, a produção de baterias recargáveis de lítio e unido ao lítio e um gás chamado ión que potencializa ainda mais sua densidade energética, quer dizer, no menor, menores unidades de peso, você tem capacidade de armazenar maior quantidade de energia. Já faz do lítio uma questão extremamente estratégica. Mas tem um outro elemento que eu considero que são três. Um segundo elemento que faz do lítio uma questão estratégica, que é a produção dos veículos híbridos elétricos e agora os veículos elétricos. Todas as grandes montadoras de automóveis do mundo hoje em dia têm já não apenas uma linha de produção de protótipos, mas uma linha de produção e de presença no mercado mundial de veículos híbridos elétricos e agora veículos elétricos. E é interessante porque se há dez anos atrás um veículo híbrido elétrico tinha dificuldade para, por exemplo, aceleração, hoje em dia você tem esses veículos que têm uma capacidade de aceleração de 0 a 180 km nos primeiros sete segundos que você botar em marcha. Tem uma autonomia de até 340 km com cada recarga de bateria que é feita a partir do lítio. São baterias que se carregam em qualquer tomada 220 volts doméstica. Antes demorava 24 horas, hoje em dia em cinco minutos você ia estar recargando a bateria. E é um veículo que com o movimento do veículo pode recargar parte da bateria. Então, não estamos nesse segundo quesito perante a possibilidade de um horizonte de mudança de matriz energética de energia fóssil para energia renovável armazenada nas baterias de lítio que usam os veículos híbridos elétricos. Isso vai ser uma transformação muito radical e não está muito longe. Veja, os europeus já decretaram segundo alguns acordos da União Europeia que a partir de 2020 qualquer empresa do mundo que queira comerciar e que queira vender para o mercado europeu terá que vender veículos híbridos elétricos e veículos elétricos. Quer dizer, a partir da norma está se obrigando as empresas a investir mais nessa tecnologia e avançar mais na sua produção. Então, estamos falando de uma disputa pelo lítio mas também pelos recursos hídricos que produzem a hidroenergia, a eletricidade que esses veículos vão almacenar. Veja vocês, já temos aí uma disputa pelo lítio como matéria-prima e uma disputa pelos recursos hídricos que geram hidroenergia. E a terceira questão que faz do lítio tão fundamental é a possibilidade de uma mudança de matriz energética de energia fóssil para energia renovável. Hoje em dia o mundo produz mais ou menos 14% de energia total a partir de fontes limpas e renováveis. O resto é energia não renovável, fóssil sobretudo. O que acontece com a energia renovável? Energia fotovoltaica, energia eólica, energia geotérmica que vem do calor dos recursos hídricos subterrâneos. Como toda energia que depende do ambiente, o dia que não tem sol você não capta energia fotovoltaica, o dia que não tem vento você não tem energia eólica. então você precisa de grandes reservórios energéticos para permitir o fluxo contínuo que a indústria precisa, que as cidades precisam para realmente pensarmos numa mudança de matriz energética. Esses reservórios são feitos com lítio e os europeus estão investindo pesadamente na fabricação de grandes reservórios de lítio para permitir essa mudança energética. Então são três elementos que fazem do lítio um recurso natural extremamente estratégico e a questão que você acabou de apontar, 94, 96% das reservas mundiais de lítio estão em três países da América do Sul. Bolívia em primeiro lugar, que sozinha tem 72, 73%, Argentina e o Chile. É, então o que a gente pode pensar do ponto de vista da geopolítica é um pouco aquilo que a gente falava no início, do final do bloco. Quer dizer, de que maneira esses países, Valdir, agora que te toca a ti, vão enfrentar isso, quer dizer, geopoliticamente estarão no centro do furacão de uma nova matriz energética e ao mesmo tempo dentro da lógica da dependência. Será que poderá haver alguma mudança aí? Depois a Mônica também pode falar sobre isso. Bom, toda essa riqueza mineral que a Mônica fala da América Latina, claro que os Estados Unidos têm os olhos postos aqui. E inclusive tratam essa riqueza como riqueza estratégica sua em caso de qualquer crise. Por incrível que pareça, os Estados Unidos, o Pentágono, mais especificamente, coloca o petróleo mexicano como uma reserva estratégica sua, Mônica. Tanto que, quando falta petróleo nos Estados Unidos, por qualquer eventualidade, o petróleo mexicano tem que suprir as suas necessidades. E o México é um país tão subserviente que faz isso automaticamente. quando os Estados Unidos invadiram o Iraque e, claro, se precisava petróleo, imediatamente o governo mexicano aumentou a sua exportação para os Estados Unidos. E isso ocorre com as outras riquezas. Por isso, o ataque sistemático dos Estados Unidos à Venezuela. Produzisse a Venezuela bananas, não haveria tanto problema. Bom, é importante a gente ter em consideração que o capitalismo é destruidor de tudo isso. E ele não só destrói, ele deixa um rastro de morte, naturezas mortas. Ele polui o meio ambiente, ele envenena as águas, ele estraga a terra, ele deixa as doenças nas pessoas. Mineiro, pneumoconiosi, por exemplo, por onde ele passa ele lhe cuida tudo. Tanto que as grandes cidades mineiras da América Latina, Guanajuato, Ouro Preto e tantas outras são famosas não pelo que são, mas pelo que foram. E a gente não quer ser famoso pelo que foi, a gente quer ser famoso pela nossa riqueza atual, da terra, do ser humano, etc. Os povos originários eram defensores da Batchamama, trabalhavam com ela numa relação boa, preservadores do meio ambiente, operadores de um uso sustentável dos recursos naturais, a cosmovisão deles e a praxis indígena com a natureza era a vida que se cria e se recria e era a natureza como sujeito de direitos. Quem destrói hoje somos nós, principalmente o sistema capitalista. O que fazer diante disso, Elayda? Os povos têm que se organizar, não tem outro caminho. E tem que se organizar e enfrentar o imperialismo. como é que se enfrenta o imperialismo? Fidel Castro já nos ensinou, o Chimin também, organizados e muitas vezes com uma arma na mão. A polícia comunitária, Mônica, do sul do México, que é a polícia indígena, criada pelos próprios indígenas, além de cuidar de todos os problemas que existem no seu povoado, uma das principais coisas que ela faz é não permitir que a multinacional entre e se apropria dos minerais existentes na região. Por quê? Porque ele cuida com tudo, ele cuida com a vida, com o meio ambiente, com o trabalho, põe a exploração, a expoliação. Então, Elayda, a tua pergunta eu respondo, não tem outro caminho a não ser a natureza já posta nas constituições da Bolívia, do Equador, da Venezuela, como uma natureza sujeita de direitos, isso é importante, mas organização popular. Por exemplo, o que se fez na Bolívia com a água? A água é um bem universal e não pode ser privatizada. E hoje no mundo, as grandes multinacionais querem transformar a água em mercadoria. Isso é um crime contra a humanidade? Contra isso, rebelião, não tem outro caminho. Legal. Então a gente vai terminando esse bloco e já voltamos. Segura aí. Juana Assurdui Bermudas foi uma importante revolucionária latino-americana, lutando pela libertação do Alto Peru, atual região da Bolívia e norte da Argentina. Educada para ser freira, foi expulsa do convento aos 17 anos por seu comportamento rebelde. Se casou aos 25 anos com Manuel Ascenso Padilha, em 1805. Com ele, se juntou aos rebeldes durante a Revolução Libertadora em Chukisaca. Entre 1813 e 1817, se integrou a um grupo guerrilheiro na luta contra a Espanha. Em 1825, se encontra com Simón Bolívar, que lhe confere patente de general. Possuía origem indígena, sendo chamada pelos índios de Pachamama. Hoje, é reconhecida como a verdadeira libertadora da região. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje, falando sobre recursos naturais, geopolítica e América Latina. Estamos falando aí sobre esse processo de dependência, capitalismo e os nossos países que não conseguem sair desse circuito, de ser sempre a parte não desenvolvida ou subdesenvolvida do capital. Nesse processo, Mônica, como é que a gente poderia pensar aí essa discussão mesmo da geopolítica? Como é que as forças mundiais estão se organizando em torno dessas novas riquezas, novas e velhas riquezas que tem nos países, principalmente os países que estão periféricos? Nós temos aí a Rússia assumindo uma liderança de novo no mundo e temos a China que avança, principalmente na América Latina. A gente vê a China, vários países da América Latina já também atuando dentro dessa lógica, inclusive, da busca dos recursos naturais. Eu acho que o Valdir fez um balanço secular, digamos mais, cinco séculos da inserção da América Latina como fornecedor de matéria-prima sem valor agregado para as metrópoles. Espanha, Portugal, posteriormente Inglaterra, depois os Estados Unidos, cuja hegemonia se consolida depois da Segunda Guerra Mundial e que ainda tem todo um impacto muito forte na nossa região. Ele nos colocava exemplos do século XIX, mas agora, no século XXI, não temos exemplos muito recentes. Não é por acaso que o presidente Obama, bem no final do seu mandato, emite aquele decreto onde declara que a Venezuela é uma ameaça inútil à segurança nacional dos Estados Unidos. Agora, o senhor Trump, que ameaça com invadir os Estados Unidos, mas o presidente está nessa primeira declaração. O que aconteceu, na verdade, foi um deslocamento do inimigo interno de Cuba para a Venezuela. O que a Venezuela fez? Em primeiro lugar, a Venezuela tem quase 20% das reservas mundiais de petróleo, a maior reserva do mundo em termos de país. Em segundo lugar, a Venezuela teve um presidente como Hugo Chávez e agora o presidente Maduro que se apropriou da renda petroleira, tirando essa renda das oligarquias locais. O paro petroleiro de 2001, 2002, foi definitivo. Vencido o paro petroleiro, o Estado venezuelano assumiu a renda petroleira desse país. E a taxação, que era 1% de regalias antes do Chávez, passa a ser 33% das regalias, quer dizer, o que o Estado recebe pela exploração de um recurso natural não renovável que pertence à nação, a todos os venezolanos, a todos os membros de um país, e que está em gestão do Estado. E bota um lucro, uma taxa de 50% sobre o lucro das empresas. E mesmo assim, nenhuma grande empresa deixou de operar da Venezuela, porque ainda assim continua sendo um negócio lucrativo. e pior ainda, o presidente Chávez teve a loucura de pretender organizar a integração regional, promover, inventar a União de Nações Sudamericanas, inventar a União de Estados da América Latina e do Caribe, a CELAC, e reorganizar os países do ALBA, da União Bolivariana, dos povos, e com isso realmente se colocou no lugar do inimigo dos interesses dos Estados Unidos. Então, um pouco para ver o que a gente faz nesse contexto, eu acho que um elemento central é a integração regional como um mecanismo, primeiro, para dissuadir os apetites em relação aos recursos naturais que a nossa região tem, a unidade como principal elemento de dissuação, mas, em segundo lugar, para ter capacidade de negociar nessa complexidade da arena internacional, que, desde o meu modesto ponto de vista, está profundamente marcado por mudanças de poder hegemônico. Estados Unidos não tem mais condições de liderar esse processo, está numa crise econômica da qual não vai conseguir sair. A China emerge como a primeira economia do mundo desde 2014, segundo dados do Fondo Monetário Internacional, quando o produto interno bruto chinês, medido por dólar em poder paritário de compra, sobrepassa o PIB dos Estados Unidos e, segundo projeções da PCW, da Inglaterra, em 2050, a China continuará em primeiro lugar, a Índia passa a ser a segunda economia do mundo, Estados Unidos em terceiro lugar, e das dez maiores economias do mundo, apenas dois serão economias do chamado norte político-econômico do planeta, Estados Unidos e Alemanha. Então, nós estamos num momento de profundas mudanças, nós temos aí a China emergindo como grande demandante de matérias-primas a nível mundial, já desde os finais dos 90 e início dos anos 2000, os primeiros investimentos para a extração do cobre, importação do cobre foram no Chile, no Peru, mas os cinco, o aço, alimentos, grãos, etc. Se equivocar, se equivocou profundamente o governo Temer quando pensou que vender o Brasil ia ser dar uma colher de chá para os Estados Unidos. Pode ser desde o ponto de vista político, mas desde o ponto de vista econômico, os únicos que têm dinheiro para comprar, as hidroelétricas que o Brasil quer leiloar, os lotes do pré-sac que o Brasil está vendendo a qualquer preço, são os chineses, que dizem, aí nós temos uma mudança que não foi bem avaliada. Agora, o grande problema é o seguinte, a gente vai continuar reproduzindo essa inserção subordinada e dependente que a região teve nos últimos 500 anos com a China, ou é que na China a gente tem uma oportunidade histórica de mudar esses termos de intercâmbio, saber que eles dependem dos nossos recursos naturais e negociar a esse nível, porque é um problema de negociação. A China, pela primeira vez na história desse país em 2008, aprova a política chinesa para a América Latina, baseada nos cinco dos dez princípios de coexistência pacífica de Bandung. Respeito à soberania nacional, à questão da solidariedade como elemento central de relação entre os povos, à paz como elemento central, que dizer, a China não está interessada em uma guerra a mais por recursos naturais, mas também a China não vai otorgar a região o que a região por si deve demandar. Então, o que está acontecendo com a China? É que de 2008 a 2012 temos reprimarizado dramaticamente a pauta exportadora da América Latina em relação ao resto do mundo, mas principalmente em relação à China. Se em 2008 era mais ou menos 38% das exportações da América Latina para a China matéria-prima sem valor agregado, quatro anos depois mais de 70% são matérias-primas sem valor agregado. É um momento histórico em que poderíamos e deveríamos estar fazendo exatamente o contrário, se nós estivéssemos aprofundando a integração regional como elemento, como espaço de discussão e de negociação coletiva e se nós tivéssemos consciência da importância que a nossa região tem nessa disputa global com recursos naturais e estratégicos. A pergunta finalmente é quem depende de quem? Nós temos o que eles precisam para a indústria e para seus processos de acumulação. Na verdade, esse quem depende de quem nesses 500 anos também foi o lado de lá do capital que dependia dessas riquezas aqui. E nós tivemos as nossas elites caseiras fazendo o serviço sujo. E o Brasil sempre na contramão da história. Agora, quando começa a mudar a estrutura da geopolítica, eles de novo se aliam aos aliados errados, digamos assim. Valdir, e tu o que dizes desse processo e do Brasil inserido nisso, dentro de uma situação de golpe, de um governo ilegítimo. A integração regional com base na soberania dos países é fundamental para defender os interesses minerais. Isso não tem dúvida. O México, quando entrou no Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos e o Canadá, uma das coisas que os Estados Unidos queriam do México, além da sua mão de obra barata e do seu mercado, era a água. Veja, então, que esses tratados com países desenvolvidos são tratados leoninos, onde uns perdem, outros ganham. Então, é fundamental essa unidade da América Latina sobre parâmetros bem delineados e sobre a soberania. Bom, o Simão Bolívar já defendia isso, a pátria grande. O que era a pátria grande se não negociar com força diante de um imperialismo inglês e dizer o seguinte, nós queremos aqui ter um comércio igual. Vender os nossos produtos, sim, com valor agregado. Não o couro da Argentina que vai, mas a bota, a bolsa, o casaco. Então, já havia essa preocupação lá no século XIX. Eu penso que só essa situação pode fazer com que a gente avance. Não tem outra saída. Você não percebe essa coisa da América Latina hoje, que a gente teve aquele momento do Chaves, que agregou o Nassu, o Banco do Sul, o Caricom, tudo, juntou todo mundo e agora essa desagregação vem sendo provocada. Não, mas Helene, há muitos movimentos, não de amplitude continental, mas locais. Na defesa, por exemplo, do minério, da riqueza. Eu via hoje uma foto, Mônica, no La Jornada, quatro mineiros saindo de uma jornada de trabalho. A foto mostrava eles por trás, cada um com a sua mochila, e mostrava que eles tinham trabalhado o dia inteiro para uma multinacional. O que ganhava a sua cidade? Um imposto ridículo. O que acontecia com a água? Era contaminada. contaminada. Qual era o resultado para a terra? Envenenada. E eles levavam dentro dos seus corpos as doenças. Então, o que acontece? Os indígenas começam a dizer nós não queremos mais isso. Esses movimentos começam a aparecer. Então, eles quebram as multinacionais em algum setor deles, enfrentam aqui e lá. Há movimentos na América Latina que, às vezes, não têm a amplitude que a gente gostaria que tivesse. Aquilo que eu falava antes da polícia indígena é fundamental. É uma polícia que não permite que a multinacional entre pela mão do governo mexicano. Então, eles defendem a vida, defendem os valores culturais, mas defendem o quê? O meio ambiente e a multinacional. Eu penso que isso é fundamental. Agora, se nós na América Latina não criarmos isso que a Mônica colocava, essa integração, essa soberania, se nós não fizermos isso, nós vamos ser dependentes e vamos continuar a fornecer matéria-prima para o mundo como fizemos durante os 300 anos de colônia e mais 200 de república. Como dizia José Carlos Bariatti, a colônia continuou a viver na república, continuaram a levar as nossas riquezas. Então, não tem outro caminho. É esse, é o caminho de enfrentamento. Parte das bases que nós temos hoje dos Estados Unidos na América Latina, cercando a América Latina, e são 45 bases, se você pegar aonde tem soldado dos Estados Unidos, numa base para Uruguay, Paraguaia, por exemplo, são 47. O objetivo dessas bases quais são? Cercar a América Latina e dizer o seguinte, entre outras coisas, as matérias-primas de vocês são para nós. Se vocês não quiserem negociar, nós vamos usar um enfrentamento. Então, eu penso que é a integração e é a organização. É, e não se trata de mudar de patrão, sair do campo dos Estados Unidos e passar para outro. Então, a soberania é um elemento fundamental. Bom, a gente encerra esse terceiro bloco e a gente já volta. a gente já volta. E aí a gente já volta. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico. No quarto bloco, como sempre, fazemos uma dica de leitura que tem a ver com o tema. Então, a dica de hoje é Lenin. Estamos aqui trazendo imperialismo, estágio superior do capitalismo, que é justamente uma discussão que o Lenin faz sobre como é que o capitalismo se organiza, vai trazendo os monopólios, as multinacionais hoje representam bastante isso. Então, voltar a uma leitura seminal como o Lenin é muito importante. Então, fica a dica aqui, não apenas procurar os temas relacionados diretamente à questão dos recursos naturais, mas entender a política no seu âmago, na sua alma. Então, fica aí o Lenin com uma boa dica para vocês. E para fechar o bloco, então, eu queria ver com vocês as saídas. O que a gente está vendo é justamente isso. Grandes fusões, grandes empresas multinacionais abocanhando tudo. Agora, recentemente, a Bayer comprando a Monsanto, reproduzindo de novo toda essa destruição. E a gente vê que não apenas os recursos naturais são roubados da América Latina, mas vai ficando isso que o Rapinelli falava, essa trilha de desgraças. Como é que vocês analisam, assim, das possibilidades de que a gente possa realmente fazer um caminho, como tu falavas aí na relação com a China, fazer um caminho onde a gente pudesse conviver e não perder tanto na relação com os poderosos, com aqueles que determinam, enfim, as coisas. Bom, eu acho que o primeiro que a gente tem que avaliar é que a hegemonia dos Estados Unidos está em crise. Que eles não têm mais condições materiais sequer de abrir uma guerra a mais no mundo se não for financiada pelos seus aliados. E acontece que seus aliados, que é a OTAN, nos países da Europa, estão em crise também. Até ano passado, a dívida pública que os Estados Unidos tinham acumulado, que nunca antes na história foi tão grande quanto essa, equivalia a 105% o produto interno bruto desse país. Há dois dias, apareceu uma notícia, a partir dos cálculos desse ano que estamos fechando, 2017, onde a dívida pública teria se aprofundado ainda mais. Ainda não fiz o cálculo de quanto por cento isso significa o seu PIB. Mas, certamente, os Estados Unidos têm ainda o domínio ideológico do processo, os meios de comunicação, a grande imprensa que opera muito organizadamente, tão organizadamente quanto as multinacionais, mas não têm condições reais. Grande parte dessa dívida pública foi comprada por quê? Primeiro pelos alemães e agora pelos chineses. Então, eles podem dizer o que quiserem da China, mas a China detenta grande parte da dívida pública, dos bônus da dívida pública dos Estados Unidos. Então, a primeira questão é que a hegemonia dos Estados Unidos está em decadência. Estados Unidos está em uma crise gravíssima, da qual não vai conseguir sair. E toda a prospeção econômica para o futuro, daqui a 2030, 2050, indica que só irá se aprofundar. Em segundo lugar, o neoliberalismo, a doutrina, está também em crise. Ele fracassou nos seus elementos centrais e nem sequer os próprios criadores, formuladores para o neoliberalismo, para o seu sentido mais estrito, que são capazes de defender o neoliberalismo. Há dois anos atrás, o Financial Times publicava numa notícia de capa uma autocrítica de funcionários do Banco Mundial, dizendo que exatamente o neoliberalismo não conseguiu os objetivos que se propunham, não conseguiu o crescimento onde oferecia crescimento, não conseguiu o desenvolvimento, pelo contrário, de crescimento, explanação econômica, palperização e miséria da população nos países onde se aplicou. Agora, sinceramente, o capitalismo um pouco mais doce, com vontade de se alimentar, não precisa ter um exército de miseráveis que não têm nenhuma capacidade de consumo. Até o capitalismo, para se reoxigenar, precisa de consumidores. E o nível de palperização e miséria social que esse neoliberalismo levou, não convém nem o próprio capitalismo, então não tem mais saída. Agora surgem algumas outras saídas, umas tentativas de modernizar esse capitalismo, dar uma cara mais social, etc. Mas eu acho que aqui, um outro elemento que a gente tem que analisar é que essa luta se dá em diferentes níveis. Como vem dizer a Vali, nós temos aí a luta dos pobres, dos momentos populares, das organizações sociais. Esse é o nível das lutas. E talvez seja o nível mais violento, porque exatamente aí é onde acontece a expressão mais violenta do que a recolonização dos territórios. Porque grande parte das riquezas naturais que a nossa região tem são exatamente em territórios indígenas, de populações de pequena agricultura familiar, que são expulsas dos seus territórios para exploração de petróleo, de minerais, etc. E que vem negada a possibilidade de reprodução da vida. E vamos convenir que para os povos indígenas, os povos originários do nosso continente, a terra é muito mais do que o meio de produção. É o meio de produção, mas é muito mais. É a mãe terra, o espaço onde a vida nasce, se recria e os nossos filhos podem ser felizes, como eles dizem. Portanto, tem um significado muito mais profundo. Então, eu acho que essa dimensão dos momentos populares é a que tem mais peso nesse momento, onde estou em crise, a segunda dimensão, que é a dimensão dos governos. Iniciamos o século XXI, os primeiros 15, 16 anos, de uma hegemonia de uma visão integracionista, que marcou muito o processo, graças à liderança de Hugo Chávez, por exemplo, Néstor Kirchner, posteriormente Evo Morales, Rafael Correa, o próprio Lugo no Uruguai, Lula no Brasil, nós conseguimos criar espaços de integração que são muito importantes. Pela primeira vez, desde o início das repúblicas no nosso continente, nós temos a CELAC, que é uma associação dos estados latino-americanos e caribenhos. Não existia isso. É um enganho histórico, igual que é o Nassu, na União de Países Sul-americanos. Então, são avanços e aprofundamentos dos processos de integração que dão conta do potencial que isso tem. E não foi em vão que, em 2012, exatamente foi o Nassu que colocou na pauta central do debate dos presidentes, dos ministros e de todas as comissões técnicas, uma política e uma estratégia de aproveitamento dos recursos naturais para o desenvolvimento soberano dos povos e dos países da Nassu. E isso trouxe um conjunto de propostas, etc., que abriu todo um leque de debates no hábito político e também no hábito acadêmico. Então, nós temos aí elementos de grandes avanços num momento em que já não é mais hegemônica a visão integracionista. Pelo contrário, o grande ganho dos Estados Unidos tem sido impor um processo de desintegração, de desmembramento, primeiro com a Aliança do Pacífico, depois, através de intervenção direta, com a consecução do golpe do Estado, um golpe institucional no Brasil. Comentamos agora no almoço que não é por acaso que a primeira medida provisória que essa direita golpista levou para o Congresso brasileiro foi a mudança da legislação em relação às reservas de petróleo do offshore brasileiro no preçado. Foi exatamente isso. Era um dos objetivos, permitir que essas reservas fossem leiloadas internacionalmente a qualquer preço como estão sendo leiloadas hoje em dia. Então, nós temos aqui um contexto muito complexo de redefinições dos blocos geopolíticos, de redefinições dos interesses e mudanças econômicas fundamentais, e a região está perdendo uma oportunidade histórica de maior interferência, maior impacto nessas redefinições. Porém, eu acho que é um processo que está se desgastando rapidamente e que nós, em alguns poucos anos, estaremos retomando essa pauta integracionista, essa pauta de soberania com o elemento central para novamente aprofundar esses avanços que podemos ter acumulado nos últimos 100 anos. Maldir, e tu? O que dizes aí? Então, será que conseguimos virar esse jogo? Bom, a riqueza do mundo não é de quem chega primeiro. Se assim fosse, os países desenvolvidos tomariam toda a riqueza para si. A riqueza dos povos, aonde eles estão. Por isso, as Malvinas são argentinas. Agora, na América Latina, nós tivemos grandes saídas que foram governos de cunho nacional. Eu citaria dois grandes exemplos que os dois foram derrotados. Jacobo Arbenz, na Guatemala, em 1954. E João Goulart, no Brasil, em 1964. Arbenz, muito mais à esquerda. E no quintal dos Estados Unidos, e era a Guerra Fria. Goulart, também à esquerda. Só que o que aconteceu? Eram dois grandes governos de cunho capitalista, mas reformistas, que queriam um capitalismo de cunho nacional para desenvolver internamente as forças produtivas e defender a riqueza dos seus países para os seus povos. No que que deu? Ambos foram derrubados. Ambos pela Agência Central de Inteligência, ambos pelo Departamento de Estado, ambos pela Casa Branca. Quer dizer, o imperialismo, ele permite até certa altura. Depois, ele golpeia. Então, eu penso que esse nacionalismo é importante. Mas sempre e quando ele abre uma perspectiva para superar o próprio nacionalismo e buscar o socialismo. Qual é o país da América Latina, hoje, que tem soberania sobre os seus recursos, embora sejam parcos? Cuba, soberania total sobre os seus recursos. Os demais não têm. A própria Venezuela tem que vender o seu petróleo para os Estados Unidos. Então, eu vejo que o nacionalismo, ele é importante, sim, mas sempre como um mecanismo e uma porta que se abra para avançar um pouquinho além. E aí, nós, no Brasil, temos grandes riquezas. Eu diria, no que toca a água, o aquífero Guarami, a bacia amazônica, a bacia do Maranhão, isso terá um valor extraordinário no futuro, porque o mundo vai precisar da água muito mais do que o petróleo, que já se vale. E se nós não tivermos a soberania sobre esta riqueza, voltaremos a ser, como dizia a Mônica no início, recolonizados. Bom, eu queria agradecer a vocês dois pelo programa de hoje. Acho que os argumentos que foram usados, os dados que foram usados, nos remetem a uma velha verdade, a velha verdade lá do nosso querido Simão Rodrigues, e é justamente a gente sendo uma pátria grande, um grande grupo organizado, unido e soberano, que a gente vai enfrentar aí os gigantes do mundo. Então, legal, obrigado por hoje e a gente convida vocês a continuarem acompanhando aí o nosso programa Pensamento Crítico. Grande abraço, tchau! Tchau!